Vocês queriam tanto falar de Veiga que acabou surgindo informação sobre Rafael Veiga E a gente vai falar sobre isso agora Um dos queridinhos do título da Sul-Americana acabou deixando o Atlético logo depois da conquista Foi para o Palmeiras como era previsto em contrato A questão é, a sensação que o Veiga poderia ter feito uma história maior no Atlético Permaneceu tanto no jogador quanto na torcida do Atlético E é algo que pode voltar a ser reescrita essa página de Rafael Veiga no Atlético Em breve, qual é a situação? Vou passar logo as informações, depois eu opino O Rafael Veiga é o jogador que está numa prateleira no Palmeiras Que é o jogador que ainda não decolou As melhores atuações do Veiga, indiscutivelmente, foram vestidas na camisa do Atlético E existe um seleto grupo de jogadores, se assim no Palmeiras Juninho, que está muito bem no Bahia Deve permanecer no Bahia Ou ir para o futebol europeu O Eric, que jogou mais no Botafogo do que jogou no Palmeiras E acabou indo para o futebol japonês Então os jogadores como o Rafael Veiga, como o Zé Rafael O Arthur Cabral acabou indo para o futebol suíço Então, esses jovens jogadores, o Palmeiras meio que perdeu a paciência E muito por estar vendo o Flamengo com seus medalhões Indo muito bem, ou seja, a impressão que o Palmeiras tem hoje é Preciso contratar jogadores prontos Hoje eu tenho um concorrente tão forte no futebol brasileiro Que não me deixa esperar esses jogadores se desenvolverem Ou seja, o Palmeiras quer jogadores no quilate de Ramires, de Fimeiro, de Dudu E jogadores mais novos com o tempo de desenvolvimento necessário Vão acabar sendo deixados de lado E um deles é o Rafael Veiga Beleza, primeiro ponto a parte do Palmeiras Segundo ponto, a parte do Atlético É um jogador que nunca deixou de interessar o Atlético É um cara que é querido dentro do Atlético É um cara que foi muito bem dentro do Atlético É um cara que sempre demonstrou carinho pelo Atlético Mesmo sendo revelado pelos caras lá do Alto da Glória que vocês conhecem Então, a situação é a seguinte Existe a vontade do Veiga de voltar O Palmeiras não pretende contar com o jogador Beleza, o que que isso O que que impede agora o Rafael Veiga de vir para o Atlético? O Palmeiras fez investimento no Veiga O Palmeiras vai tentar recuperar esse investimento no Rafael Veiga Como se recupera o investimento do jogador? Se recupera ou com dinheiro ou com outros jogadores Ou cedendo a prioridade O que que pode acontecer? Existe o interesse e a consulta do Palmeiras em Rony O que eu acredito é um palpite O Atlético vai ceder uma preferência de negociação do Palmeiras em Rony Para tentar trazer o Rafael Veiga de maneira mais facilitada Sem ter que desembolsar um grande valor Sem ter que desembolsar uma grande quantia E não cedendo um dos seus principais jogadores Mas cedendo uma preferência Até porque se Flamengo, se Palmeiras Que são clubes interessados no Rony Chegarem com uma quantia que pague a multa do jogador Não tem como o Atlético segurar Mas dando essa preferência Você acaba destacando o Palmeiras dessa luta Que hoje acontece com o time mais rico do Brasil Os dois times mais ricos do Brasil Disputam o Rony E essa preferência seria importantíssima E o poder de barganha usando o Veiga Também seria muito importante Rafael Veiga quer voltar para o Atlético Rafael Veiga queria voltar para o Atlético no meio do ano Pessoas ligadas a ele Me passaram essa informação Que era um desejo do atleta Mas o Atlético naquele momento Estava mais focado em não perder seus principais jogadores Do que contratar reforços Então que pouca gente chegou no meio do ano Quem eu lembro que chegou no meio do ano Estou lembrando A Abertão Felipe Abert Vinícius O Adriano Enfim O Atlético não ia se Devolver numa negociação tão difícil Quanto essa do Veiga No meio do ano A situação é essa O jogador tem interesse em voltar para o Atlético O Atlético tem interesse no jogador E o Palmeiras tem interesse em se livrar do jogador Agora questões financeiras Como eu já falei A questão de luta Pode ser negociada Voltando É um palpite a questão do Rony Pode ser um poder de barganha Que o Atlético pode usar Numa futura disputa Que eu acho que vai acontecer No momento são só consultas em relação ao Rony Mas eu acho que essas propostas vão acontecer Mas voltando É o caso do achismo O Palmeiras Hoje paga um salário Muito alto para o seu jogador É uma das principais folhas salariais do Brasil E todo mundo sabe Que o Atlético é muito cuidadoso Com o seu teto salarial Ou seja O Veiga vai precisar aceitar Uma redução do salarial Mas eu acho que Tudo que o Atlético oferece hoje para o jogador É tão importante É tão É necessário na carreira dele Que eu já tinha falado em outros vídeos Poucos clubes oferecem condições de se destacar Tão grande quanto o Atlético Paranaense E o Veiga sabe disso Sendo um dos protagonistas Daquela conquista da Sul-Americana Então rapaziada é isso Existe o interesse do jogador Existe o interesse do Palmeiras Se livrar do jogador Mas ser recompensado por isso Existe o interesse do Atlético inteiro O jogador de volta O que que isso precisa Ser desenhado Uma maneira do Palmeiras ser recompensado E uma maneira do Veiga Entender a situação financeira do clube Que é diferente do do Palmeiras Se esses pontos se alinharem A chance é muito grande Do Rafael Veiga voltar A usar a camisa rubro-negra A voltar a usar a camisa da Atlético Beleza? Essas informações são essas Qualquer novidade Vou informar vocês Por aqui ou pelo Twitter E basicamente é isso Show de bola? Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau